É pessoal, semana turbo do Big Brother Brasil pegando fogo, hein? É isso mesmo, a semana turbo terá dois Big Phones. O primeiro já tocou, aonde acabou o MC Guimé atendendo. E agora, hoje, neste sabadão, pessoal, o Big Phones irá tocar de novo. Então já cola aqui comigo que eu vou te contar mais detalhes aí. O Big Phones do terror, é isso mesmo, irá tocar duas vezes devido à semana turbo do BBB. O primeiro toque, vale ressaltar, é que aconteceu na quinta-feira aí, a partir de seis e meia da noite. E quem atendeu acabou ganhando o poder supremo. E hoje, neste sabadão, dia 25, a partir de 10h25, no horário de Brasília, pessoal. Ou seja, durante o programa ao vivo aí, né? O brother que atendeu o Big Phones, além de estar imune, ele terá que indicar um participante diretamente aí ao paredão. Vale ressaltar que esse participante que ser indicado aí pelo Big Phones ao paredão, terá a chance sim de se livrar aí, né? Com a prova bate-volta que irá acontecer. Vale ressaltar que amanhã, domingo, dia 26, ainda irá ocorrer mais uma prova, aonde irá definir um novo líder e também um novo anjo da semana. Ou seja, amanhã teremos duas provas em seguida aí. A do anjo de manhã e à noite teremos aí o programa ao vivo, né? Onde terá a prova do líder. Teremos também a formação, pessoal, de mais um paredão, como já é de costume, num domingo, formar o paredão. Contando, inclusive, também com a prova bate-volta, que quem cair no paredão, apenas quem irá disputar a prova bate-volta, é o contra-golpe, o que foi indicado pelo Big Phones e também o mais votado pela casa. Então, vocês sabem que o indicado pelo líder não disputa a prova bate-volta. E, por fim, na terça-feira, dia 28, acontece a eliminação do emparedado aí mais votado pelo público. É isso mesmo, pessoal. E aí, quem vocês acham que vai atender este Big Phones de hoje, deste sabadão aí, hein? Bom, eu espero que, dessa vez, o César, pessoal, atende aí o Big Phones, né? Que o César está sendo alvo da casa praticamente inteira, né? De votos aí. Muita gente querendo tirar o César. Ou pode ser também a Kay. Quem sabe, né, pessoal? A gente nunca sabe, né? Já comente aqui logo abaixo deste vídeo, para quem vai a sua torcida, quem vocês acham que vai deixar o Big Brother Brasil aí na noite de hoje, de sábado. Comente também para quem vai a sua torcida aí, de quem atender o Big Phones. Então, valeu!